Música Durante 18 anos, esse abrigo foi o meu lar. Aqui é um abrigo para crianças. Brinquei muito nesse abacateiro, subi e desci, catei muitos abacates. Eu sou muito grata ao ar da criança. E hoje vou mostrar o meu apartamento. Música Quando eu entrei por aquela porta, eu fiquei encantada. E aí eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, aqui vai ser o meu lar. Música Quando você escolhe colocar o branco na parede, a luz acaba entrando cada vez mais. E sem contar que eu acabei brincando com as cores, né? Nos objetos decorativos, tapete, tem formas geométricas. Música A flor representa para mim purificação, né? A casa fica mais purificada, mais alegre, mais viva. E acaba atraindo as energias positivas. Música Fui criada no abrigo, sem a presença dos meus pais. Nesse percurso eu tive a oportunidade de ser adotada, mas infelizmente não deu certo. A minha saída do abrigo foi tranquila, mas na minha caminhada foi dolorosa, porque eu tive que me virar. Eu fui babá, eu fui garçonete, eu trabalhei como estátua viva no Pelourinho, onde eu pintava o meu corpo e ficava em cima de um banquinho e as pessoas passavam e colocavam uma moeda, uma doação. Depois me encontrei na moda, voltei a estudar. Na moda tem um lado artístico, né? Esse lado atriz, porque cada foto eu estou incorporando um personagem. Temos aqui esse mural de fotos, onde tem fotos de trabalhos, meu, né? Como modelo e também dos meus ídolos, como Milton, Rihanna, Grace Jones, Nina Simone. Toca Disco, né? A Vitrola me traz boas lembranças do abrigo. Foi onde eu aprendi a gostar de música, a entender, a conhecer e também era uma das minhas companhias, né? A espada de São Jorge tem um significado muito forte na minha vida. Ela representa a força, a luta, a garra, os sonhos, as realizações. Com a força da espada de Ogum, que eu me identifico tanto, hoje eu estou aqui. E quando eu entro, fecho a porta, eu sinto uma paz, uma tranquilidade. Posso botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente.